Vamos começar a... Aí galera! Questão 1, 20. Mas é importante tu anotar quais são verdadeiras, quais falsas, pra poder fazer o parcial. Tá? Então falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A2, ABCDE, o importante é a parte circulada mesmo. Beleza? Cada um vale 0,2. Questão 3, o gabarito também bem tranquilinho. Deixa eu ver o que dizia, agora estamos na 7. Traduz as situações abaixo para a linguagem algébrica. É aquela história de passado português para o matemática, né? 7, letra A. A soma de um número de 3X, soma com 7 nonos. Vixi, mais 7 nonos. A diferença, diferença, dobro de A é triplo de B. 2A menos 3B. Ó, tranquilo. A soma, a soma, mais, do quociente, quociente é divisão, de X pelo nome, engraçado, parece que está igual a X sobre 3Y. Mais Z, né? Com o número Z. Mais Z. A soma do quociente de X por 3Y com Z. Só troquei as letras, né? É isso aí mesmo. Letra D. A diferença entre o quadrado de X e o quadrado de Y. X ao quadrado menos Y ao quadrado. E a letra E da questão 7. O quadrado da diferença entre A e B. A menos B. Tudo ao quadrado. Parênteses ali, a falta do parênteses está errado. Como são 5 itens e valiam o nome, 0,2 cada item. Não se esqueçam do parcial em cima de cada questão. Oi. Meu filhinho, né? A gente pode. O parênteses aqui não tem problema nenhum. Ou tudo também, não tem problema. Você não pode ter parênteses de um coisa só. Não tem problema nenhum. Isso não. Questão 8. Uma indústria gasta Y reais para produzir um certo produto. Era W, eu acho, na revisão. Ah, ferrou isso aí. X, Y. Determine a expressão algébrica que representa o custo de produção de 2.500 produtos. 2.500 vezes Y. Ou Y vezes 2.500. Tudo bem, tá bom? Parece que é difícil, né? Mas, meu Deus, não tem nem que fazer conta. É só botar Y vezes 2.500 ou 2.500 Y. Letra B. O custo dessa produção, sendo que cada produto custa 13 reais. 2.500 vezes 3. Pronto. 25 vezes 13. 3 vezes 5, 15, vai 1. 6 mais 1, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 7 mais 5, 12, vai 1. 325 com 2, 0. 32.500 reais. Para ficar bonitinho, né? O senhor não botou os reais. Eu estou bondoso hoje, vou aceitar. Mas no vestibular vai dar problema isso aí. Quanto vale cada item? 0,5. Afinal, 1 dividido para 2 dá 0,5. Olha lá. Questão 9. Cara, vê como dá parecidinha a questão 9. Imagine, Gal, Gal. Imagine um retângulo maior de lados G e H. Sim, sim. Grande retângulo. Beleza? Valeu. Dá ali retângulo. É, olha o belo retângulo G e H. E dentro deste, um quadrado menor de lado W. Beleza? Passar um quadradinho. Olha que belo quadradinho. W, W. Qual a expressão que representa a área entre o retângulo e o quadrado? Ele quer essa área toda aqui entre um e outro. Eu vou pegar a área da parte grande e vou fazer o que com a pequena? Tirar porque eu não quero ela. Então vai ficar G vezes H menos H². Ótimo. Quem colocou W vezes W dá para aceitar também. Claro que GH menos W² fica mais bonitinho. Certo? É, mas a de cima também dá para aceitar. Era só isso. Isso não tinha outra possibilidade. Valia um ponto essa aqui. Valia um ponto. Aqui em cima também, tá bom? Como? Parênteses não muda nada. Não muda nada. Botar o parênteses ali não muda nada. Pode aceitar que o parênteses também. E vou colocar o fone. Foi bom? Não, tem que ser dois. E infelizmente tem que fazer o W vezes W. Questão 10 é uma questão extra. Valeria um ponto extra na prova. Então, tu vê, tudo tem uma compensação. Apesar de ter sido um pouco mais rápido esse finalzinho com as letrinhas, eu botei uma questão a mais para dar uma força para a galera que ainda está atrapalhada. 19A mais 28B menos 37A mais 45B. É só somar A com A e B com B. Pronto, acabou. Simples assim. Pois é, cara. Essa prova valia 12. Hein, pai? 12, papai. Não, não, não. Fica aí, fica aí. Só um pouquinho. 19A menos 37A. Dá quanto? Pensa primeiro em 20. Está devendo 37 e ganhou 20. Fica devendo 17, né? Mas devolve 1. Fica devendo 18, né? Então, menos 18A. 28B mais 45B. É só somar. Mais 70E3B. Vale 0,2. Extra. Extra. Essa aqui não tem nenhum ponto não, hein, galera? 48XY mais 34YX. menos 27XY menos 12YX. XY e YX são coisas diferentes. É a mesma coisa. Então, é só fazer a conta mesmo. Sem estresse. 48 com 34, 70, 80 e 2. 8, 9, 10, 11, 12. 82XY menos 27 com menos 12, menos 39XY. Afinal, XY, Y, X é a mesma coisa. Tinha 82, gastei 39. 43. Parabéns. 43XY ou 43YX. Não tem meio certo nessa, galera. Ou acertou ou errou. 0, 2 cada uma. E quem diferenciou e botou um número por Y aqui? Errado. Acabei de falar que não tem nem o certo nessa. Não foi assim que a gente ensinou. Tinha que somar tudo já que XY e YX é a mesma coisa. Quem parou aqui, por exemplo, ficou errado. Letra C. 23XY menos 12XY ao quadrado mais 5X ao quadrado menos 3XY ao quadrado. Eu vou dar uns minutinhos a mais pra vocês na volta, tá? Fica tranquilo. Copiei certinho do recreio. Eu vou deixar vocês os 5 minutinhos que vocês teriam que voltar. Eu vou negociar pra vocês poderem aproveitar lá. Sem problema. Agora, X ao quadrado Y do México, X ao quadrado Y. E XY ao quadrado com XY ao quadrado. 23 mais 5? 28. 28X ao quadrado Y. Menos 12 com menos 3? Menos 15XY ao quadrado. Mais 0, 2 de lambuja. Mais pontinho extra. Letra D. Letra D. Olha o que 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 tava dizendo a letra D. Pois não. Se somar, se somar, se somar. Tá errado. Acabei de falar. Não tem meio certo nessa. 5X mais 25XY, menos 2Y, menos 15YX. 5X não tem nenhum amigo. Esquece. Menos 2Y é solitário. Ninguém quer saber dele. Agora, 5XY e YX são da mesma família. 25 menos 15, 10. Aí, escrever XY ou YX, tanto faz. Mas, professor, como eu não sabia na hora, fiquei completamente em dúvida, se podia continuar ou não, eu continuei. É, aí fica errado. Infelizmente. Infelizmente. Letra E. 1 terço de X ao quadrado e Y ao quadrado, mais 2 terços de X ao quadrado e Y ao quadrado, menos 5 sextos de X ao quadrado. 1 terço mais 2 terços? 3 terços. 3 terços de X ao quadrado e Y ao quadrado. E o X ao quadrado não dá pra fazer nada mesmo? Então, pode parar por aqui. Dá pra botar 1. Dá pra botar 1, X ao quadrado e Y ao quadrado, menos 5 sextos de X ao quadrado. Não dá pra fazer. Não é obrigado. Pode ser 3 sobre 3. Vou acertar. Agora, 3 sobre 3, não é? Por que não botar nada o quê? Não, tá certo, né? Não escrever nada é como se tivesse 1 ali. Parabéns, garota. 0,2 cada uma. Muito obrigado pela paciência. E podem usar os 5 minutos finais do recreio. Valeu.